Rodrinho E tudo aqui na bicicleta me encontro com uma mochada Tocando um bequecedor de respeitar essa pesada Tchuchu cá vem fazer amor E entra aqui no meu garotão Agora faz o gemidão E aí bichão Tchuchu cá vem fazer amor E entra aqui no meu garotão E vem aqui que eu moro ao céu E vem fazer o gemidão Bora pra subir, vai E hoje é sexta-feira Eu vou tocar meu paletão Vou levar nessa droguinha pra escutar meu gemidão E me amarro do teu gelo Tu dançando até o chão Deixa mais Meu paredão E tudo aqui na bicicleta me encontro com uma mochada Tocando um bequecedor de respeitar essa pesada Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu garotão Agora faz o gemidão Agora faz o gemidão E vem com uma mochada E vem com uma mochada Tchuchu cá vem fazer amor E entra aqui no meu garotão Agora faz o gemidão Foda um beco No máximo Pode subir, você daná, boutene Tchun, 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 tchun Pode subir, você daná, boutene Doi 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 sucesso Cê é tu criom Obrigado Obrigado Obrigado